Acelera o carro, motorista, olha! A roça! Estamos aqui nesse céu ensolarado em Curitiba, Paraná Terra boa demais, aconchegante E olha aqui, ó Essas evoluções aqui da Volvo Vocês vão ver que nós estamos no pátio da SVD SVD, buscando aqui caminhão novo aqui da empresa Transnere E bora que bora Estamos aqui esperando o Vânio Albino Daqui a pouco ele tá por aqui, Vânio Enquanto isso, vamos bater um papo com o motorista Cabelo branco Falar pra vocês Serra, dá medo Evolução dos caminhões, dá medo Mas você tem que saber Ah, tem muito freio, tem Mas você tem que saber usar também, né? Tem que ter paciência, beleza? Já calma que eu tenho um plano, motorista Segue aí, bora, Jojão Vamos aqui falar com o bigodinho, rapaz? Aê galera, um abraço Assistiu muito nós ali Acompanhou nós aí, não é a onça aí Tem a onça comendo tudo aí Mas Deus é mais, né? Cada sofrimento tem Pra frente dá tudo certo E nós estamos aqui conversando com o bigodinho aqui Em Curitiba, no Paraná, né? Curitibense? Paranaense? É Paranaense e Paraense? Paranaense, né? Paranaense Paranaense, show de bola Olha Tá querendo dar frio já Já vai chover Quando você pensa de vir para o Paraná Pensa, olha o frio Nós estávamos conversando aqui agora Porque ele disse que vai dar aula De tanto caminhão que ele já buscou, né, seu Pedro? De tanto caminhão que ele já buscou aqui na SVD E um fato importante que a gente estava falando agora De serra Então, pra você que é motorista Pensa que você tem imunidade A gente não tem E nem é um melhor do que ninguém Quando você se trata de serra Se trata de trecho Existe um risco muito grande Atrás de um volante Você está dentro de uma arma, na verdade A qualquer momento ela pode explodir Então tenha consciência Não é porque você está num Volvo que tem um Weber Que você não vai bater ninguém Que você não vai virar Pelo contrário Vamos ouvir um pouquinho aqui Nosso amigo Bigodinho Contando a história aqui pra vocês Espera aí Caminhão Você tem que saber conduzir um caminhão hoje Um caminhão com a tecnologia que tem hoje É um caminhão muito diferente do que era o caminhão antigamente Então, fica aqui Uma das coisas principais no caminhão aí Que o motorista tem que se atentar muito É o uso de freio motor em serra Tem muita gente que se descuida Acha que não é necessário Começa a beliscar, beliscar, beliscar no freio Quando chega na serra Aí não tem mais nada que resolva Não tem freio que sustente aquela velocidade Se aqueceu, aqueceu o freio e acabou Então, rapazada, eu sei que estão começando agora Tome muito cuidado Esse cabelo em branco não é à toa não, né? Já passou muito susto, não já, Bigodinho? Não, eu passei alguma coisa, mas pouca Com prevenção, na verdade A prevenção é a maior É a melhor atitude de um motorista É a prevenção E outro detalhe importante Quando você desce do caminhão Não é só para bater pneu Principalmente se você tem um posto que tem a rampa Você vai regular freio Verifica outros detalhes Como aconteceu com meu amigo esse dia Meu amigo esse dia caiu a barra de direção Se acidentou e hoje está acamado Nossa Falta, talvez, de cuidar um pouco mais da manutenção do veículo Talvez olhar esses detalhes A barra de direção Se está frouxa, se não está Outras coisas no caminhão Não é só descer do caminhão A ver, bater pneu e entrar no caminhão, né? Exato Então tem muitos detalhes Que a turma nova que está começando aí Precisa se atentar, né? Muitos acham que o motorista é só para dirigir Só para dirigir, exatamente Faz um pouquinho também de ver Não é ele fazer Ele vê, né? Ele vê, chega e dá um probleminha ali Dá uma olhadinha para mim ali Dá Muita diferença E dá uma olhadinha igual Na verdade é um papo de motorista Certo? Nosso papo aqui Que são três motoristas Não apertando o sítio Mas mostrando um pouco para vocês Que estão entrando aí no ramo agora Principalmente quem já está no ramo também Vamos ter a consciência Serra Como é que você desceria uma serra? Você falou para mim de Joinville O que é uma dica para um cara descer uma serra? Essa serra, principalmente de Joinville É uma serra que engana muita gente Porque ela, na verdade Ela não começa lá no guarda Ela já começa aqui em cima Então o que acontece? As pessoas começam a beliscar no freio aqui em cima Vão beliscando, beliscando, beliscando Desça com o freio motor acionado Desde aqui de cima Vai acionando ele no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, estágio Segura Não deixa embalar demais Não deixa embalar demais Coloca uma marcha mais pesada E usa o freio motor E outro detalhe importante Sim, qualquer um É, que descia Você descia de primeira a segunda Bem falado Exatamente Meu pai sempre fala uma coisa, seu Pedro É, você sempre desce Você sobe com a marcha que você desceu E hoje Hoje, esses caminhões aqui É cinco vezes pra lá Ele sobe correndo Sobe assim que você Num rodotrem aí com 74 toneladas bruto Com nove eixos Esse pessoal, ele sobe correndo assim Que você Não, não está carregado não Então, esse cuidado tem que ter, né Cuidado à vida, na verdade, né Exatamente Não é só a tua Você tem que pensar no outro Exato Não é só você que está ali Mas se o cara não pensou nem na dele Que é ele que está lá Imagina o dos outros Que ele está sendo Pode pegar um barranco Ele sozinho Muita coisa pode ser evitada Se você tiver consciência Responsabilidade Responsabilidade E um fato que você falou Muito importante, meu Marinho Obrigado por você estar com a gente aqui Principalmente um cara que já nos assistiu Eu tenho orgulho de encontrar um inscrito Uma pessoa que nos assistiu Que ela sabe a trajetória Não só do caminhão Mas de um motorista Então a gente falando de igual pra igual Isso fica bonito de se ouvir E a gente, eu percebo Essa situação que você falou agora Agora você falando da manutenção Você falou dessas questões E lembrando do cuidado Eu lembrei agora do tambor de freio Está tendo muito acidente do tambor de freio Tivemos agora recentemente um Exatamente Que veio quase que a óbito Então as pessoas Elas não dão importância A manutenção de um caminhão Que além da tua vida Tem a vida do próximo Que está na sua frente Ou na sua retaguarda Eu tive um patrão Só pra não ter cortando aí Eu tive um patrão Quando eu trabalhei com ele Ele pegava o caminhão Ele cintava Cintava o cinto Isso Pra você que não entende O que é a cinta Explica Explica da sua maneira A cinta vai A cinta cintar o tambor O tambor de freio Vamos até mostrar aqui Pelo caminhão Vem cá Tentar mostrar O que seria um tambor de freio Que as vezes a pessoa Não identifica ali Deixa eu ver Aqui ó Ele está no espelho ali Não, mas pode mostrar aqui Esse aqui é o tambor de freio Essa parte aqui Aquele tem um espelho Tem muita gente Que tira fora isso aqui Aqui não é pra tirar fora Não pode Você vê que não passa na vistoria Isso Então o que acontece É Você cinta ela em volta Com mais ou menos Dessa largura Como está aqui ó Isso Uma cinta de ferro E ela é soldada a ponta É como você pegar Essa parte aqui Desse pneu E fazer uma volta redonda De um aço né Exatamente De um redondo Que você Cinta ela Que daí ela não tem perigo Dela estourar É A gente tem É o Frum É o Dura Metal Não interessa a marca Mas talvez Até a fábrica Deveria rever Os conceitos dela Né Pedro Em questões de Eu antigamente Eu não sei porque Parece que o material Antigamente era melhor Do que hoje Porque não se quebrava Tambor assim Você não ouvia muito Falar nisso E agora não Se quebra tambor Esse dia foi a menina lá A Aline né Então até Eu até senti muito Porque é o seguinte Aline Futsch né Então assim Ela tem uns vídeos dela Que assim Ela é pra um lado mais assim Como é que eu vou te falar Mais lado mulher Ela se acha Ela se acha Como é que se diz Muito linda Muito Muito tudo de bom Como se diz Não sei como é que falam Então assim Aí alguém julga a menina Poxa Ela faz um vídeo Que não tem nada a ver Com motorista Cada pessoa Tem um jeito de ser Exatamente A gente só quer criticar Se do jeito que ela faz Dá santo Você vai mudar pra quê Não é Então assim No dia do acidente Eu vi muita crítica Ah foi ela Não tem nada a ver É um ser humano É uma menina Que tem um pai Que tem uma mãe Então acho que a gente Merece o nosso respeito E ela tá ali Tentando levar a vida dela Do jeito Se a gente pudesse Consertar o mundo Era muito bom né E o acidente aconteceu Por causa do tambor de freio E por conta do tambor de freio Que a gente tá acabando De falar agora Infelizmente Por conta do tambor de freio Uma das coisas Que eu sempre tinha medo É você andar meio colado Atrás dos caminhões Sabe Principalmente pros carros pequenos Exatamente Carro pequeno Tem mania de ficar Atrás de caminhão ali Exatamente Tem mania de ficar Tem que tomar cuidado né Tem que tomar cuidado Você tomando cuidado Você tendo responsabilidade Você evita muita coisa E quando sair de casa Com a família Não para na beira de pista não Eu vejo os caras Parando na beira de pista Pelo amor de Deus Vai pra entrada de uma fazenda Vai pra algum lugar Exatamente Não é não Pedro Você já viu Às vezes a gente vai passando Com o caminhão E o cara tá ali Com a porta aberta Menina ali Pelo amor de Deus Cara Que falta de Como é que se diz Falta de noção Noção Falta de noção Palavra Isso Não faz isso Pelo amor de Deus Não faz isso Dá vontade de descer lá Não faz isso Gritando lá Sai daqui Sabe Para coladinho na pista Porque a porta fica lá Isso Vem outro lá pra cá Você vai levar o que? Exato Vai levar a porta Não vai bater de frente com o outro O espaço é muito pequeno É isso O vácuo Não Então é isso É Obrigado meu amigo Bigodinho aqui do Paraná Um abraço Obrigado mesmo Foi muito Pra mim foi uma honra Receber um amigo Receber assim Conhecê-lo pessoalmente Você me viu lá no vídeo Tá aqui Foi toda minha Então pra mim foi maravilhoso Veio buscar o caminhão da empresa também Ele trabalha pro Henrique Da Transen Anápolis ali Amigos nossos antigos A gente puxou o Ambev juntos aí Então Isso é muito bom Ver as coisas seguindo Um abraço Família R Lucas Filho dele é o Lucas Lucas, Dona Jane Todo mundo aí Um forte abraço Trans R Todo mundo Sempre aí junto Beleza? Agora é um, dois, três Porque é um Olha a onça motorista Pra deixar sacramentado É um, dois, três Olha a onça motorista Com a nossa amiga Bigodinha aqui De Curitiba, Paraná Ontem nós fomos lá em Curitiba Que coisa linda Lá no centro Que coisa linda Show de bola Parabéns Parabéns mesmo Bora É um, é dois E é três Olha a onça motorista Valeu Tem mais vídeo com o Vânio Albino Valeu, valeu